Música Ano de 2013 começou com seca, deu umas chuvas, apesar do período de estiagem, na região de Feira de Santana, a proximidade das festas, pelos festejos juninos, já tem aumentado a procura por artigos típicos no centro de abastecimento. Centro de abastecimento aqui na área de frutas e verduras, estamos próximos aqui, onde está vendendo o milho, conversar com ele aqui nesse momento. Como está saindo o valor do preço do milho? 25 reais do saco. O pessoal está reclamando do preço, por que está tão fácil? Mas aí não é a gente não, é o produtor da roça aí, né? Chega caro, já está chegando muito puxado para a gente. Está vindo de onde esse milho? Esse daqui vem de Aguapara. Mas depois que passa a semana da festa junina, aí abaixa o valor? Ave Maria, quando passar ninguém quer de graça, nem muito na região. É porque na verdade ele está caro assim, porque na região não deu. Aí ele está vindo de fora, entendeu? Através de frete, muita despesa, aí ele se torna caro. 15 milho a 10. Quanto é que está saindo, quanto é que está saindo, professor, da espelha de milho? A sequência da... As pessoas reclamam porque nessa semana o valor aumentou depois da semana passada, por que? Porque você comece as coisas, né? Cada dia mais é assim mesmo, tem que dar decoração ao São João. Esse milho vem de onde? Em que cidade? De Utiga. Obrigado. Obrigado. Você está gostando do valor, do preço do milho? Você quer se acertar? Na época de eles ganharem alguma coisa, a esse tempo... Aqui, pessoal. Vamos entrar, esperar abaixar um pouquinho para melhorar. Aqui, embaixo, que é melhor. 10 milho a 15. Tem que prestar já o São João de qualquer maneira, mas com certeza não pode faltar o milho. 10 milho a 15. 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 Ou da... Também da%? São 15 mil a 15 mil. O menor e e 20 mil maior. As pessoas reclamam do valor do preço, porque aumentou. Por quê? O motivo. Muito caro. O meumanas, e patólogo da Mo ليava se acharam. Carbem mais. 10 milho a 15 mil a 15. Tem gente alcançar. É uma leira, cadê? Não tenho tu uma leira. É uma leira. Por que tá vindo? De que lugar tá vindo esse laminho? E de Londres, Juazeiro, São Paulo, a gente demora pra chegar. Mas depois que passa a festa junina, aí abaixa o valor? É, abaixa o valor. São Pedro e Alagacara ainda um pouco. Mas depois abaixa o valor. Depois chega a fruta, aí abaixa o valor. Você vai comprar um amendoim também? Rapaz, eu tô dando uma olhadinha, mas os preços não ficaram. Passar a festa junina sem amendoim? É, mas não é obrigatório comer tudo, não. A gente compra de acordo com o preço. Tem a laranja, tem o milho, né? É, tem vários elementos pra substituir. Você vai esperar passar a festa pra poder comprar o amendoim? É, é uma opção, né? Que aí o preço vai cair um pouquinho, mas a gente pode degustar depois. E aí, Luciano, como é que tá sendo as vendas aí? As vendas estão sendo, abaixo de Deus, estão maravilhosamente bem, né? E aí, estou aqui no clima, vendendo. Graças a Deus, tá tudo bem, tudo correto até agora. E o consumidor, como é que tá achando aí dos preços? O consumidor está achando razoável o preço. Tá de acordo com a festa, tá de acordo com o clima de São João. Você vai passar o São João aqui em Feira de Santana mesmo, ou vai viajar pra algum lugar? Eu vou passar aqui em Feira mesmo, porque essas estradas estão um perigo, tá muito perigosa. Se as pessoas bem soubessem, passavam esse clima de São João, essa festa, em casa, que era bem melhor com sua família, do que estar pegando essas estradas à noite, que é muito perigoso.